Bom lance do Ayrton Lucas, escapou, deu um tapa na frente, estava impedido, Bruno Henrique saiu da jogada, cruzamento e batiu para o gol! Golaço! GOOOOOOOL! Jogando contra golpe, tabelinha, Lucas recebe na frente, contra golpe é bom do Cuiabá, correu, Lucas foi desarmado, João Gomes faz um partidaço hoje, ganha João Gomes pelo Mengo, deu no Vitinho, soltou bola para a Rascaeta na diagonal, penetra, dá no Gabi, Gabi sai e vai fazer o gol! 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 Faturou! GOOOOOOOL! É do Mengão! É do Mengão! É do Mengão! Gabi, gol! Gabigão recebeu e na diagonal botou no fundo do barbante, Gabi, gol, explode essa galera, estabelece a justiça, porque o Flamengo jogava muito bem e merecia ampliar esse marcador, Gabi, gol, Gabi, gol, o segundo do Mengão, aos 34, 34, 34 aqui no Maracanã, Gabi, gol, é raça, amor e paixão, o segundo do Mengão, é o jogo da virada, é o jogo da virada, Mengão, Gabi, gol, número 9, explode essa galera, e eu vibro com você aqui no Maracanã, Gabi, gol, Mengão 2, Cuiabá 0! NOOOOO!